Doutor Walter, é o seguinte, eu quase papoquei há um mês e pouco atrás. Mas é porque o pessoal lá do Hospital Antônio Prudente é muito bom. O pessoal de lá fez em quatro horas o que o prefeito não fez em seis na Guanabir. Fizeram quatro pontes no meu coração, uma avenida no meu peito, uma vinha expressa na perna, só não mexendo na rotatória. E se mexer, fizeram um serviço muito bem feito, que não está vazando nada.